Meu Deus! Vou tentar chamar ele daqui pra ver. Olha ele. Agora vem, agora vem. Olha se ele vira ali. Salve, rapaziada. Cris, você aqui. Você já viu aí no título do vídeo. Tô indo buscar um Great Nelson que eu ganhei de presente do Polese. O Polese tá aqui, tô no mapa dele. Manda um salve aí, Polese. Salve aí, galera. Ele tá meio nervoso aqui. Eu também tô. Ele tá nervoso porque tem que falar pra muita gente. Eu tô nervoso porque eu vou tentar bater um Great One. Rapaziada, eu não tenho o Great One de Viado Vermelho. O Polese achou... Esse aqui é o terceiro que você já acha, Polese? Isso, é o terceiro. Se ele tinha achado outros dois, já achou esse terceiro. Daí entrou em contato com o Eldr pra fazer mediação e perguntou se eu queria. Eu falei, lógico que eu quero. Daí expliquei pra ele. Eu quero, mas depois que eu achar, pegar esse aí, eu quero continuar grindando lá no meu mapa porque eu quero ter o gostinho de encontrar um também, tá? Aí ele falou que por ele, beleza, né? Pra não parecer que eu tava me desfazendo, né? Eu pego o Great One que ele deu e continuo farmando. Então eu vou fazer desse esquema. E eu já tinha falado pra vocês que quando eu encontrar o Great One, eu vou abater ele no arco recurvo. Quando eu encontrar, se eu errar, não dá nada, galera. Mas aqui é um presente. Então eu não vou facilitar um erro, tá? Eu vou pegar ele no rifle. No dia que eu achar lá nos meus mapas, aí sim vai ser no recurvo. Vocês podem cobrar aquele lá. Agora aqui é presente. Seria muito chato eu chegar e desperdiçar o presente que o cara me deu porque eu tentei pegar no recurvo, né? Aí é um cavalo. O Polésia já ia me dar uma surra de gato morto. A gente tá aqui no mapa dele e tá nesse posto aqui, ó. A gente vai vir pra esse posto aqui e daqui a gente vai caminhar lá pra ele. Eu vou pegar ele, galera, na 308. Por quê? Porque é uma arma que eu tô jogando bastante com ela. Bem confiável. E eu acredito que é com ela que vai ser o Great Nelson. Então o Polésia vai ser nosso guia hoje. Já vou passar um redutor aqui pra não espantar o bicho. Vou colocar minha rude de caça aqui também que eu tirei pra gravar vídeo. Eu já tava indo sem a rude, Polésia. Já ia errar tudo. Acabou. Aí. Coloquei a rude de caça. Agora sim. Tô com a arma. Então pode puxar o bonde aí. Mostra pra gente onde é que nós vamos em busca do bicho. Polésia já viajou. Só que o corpo dele ficou aqui. Agora sumiu. Vamos lá. E tá nesse laguinho, galera. Num lago que eu caçei pouquíssimo no meu mapa. Comecei a caçar lá a semana retrasada só. E o bicho tá ali. Vai debochando. Por isso tem que ir em todo lugar, cara. Não pode ir. Você lembra onde você achou os outros dois, Polésia? Lembro. Qual lugar que foi, mais ou menos? O primeiro que eu achei tava no lago lá em cima. Aquele lago lá em cima. O primeiro da direita ou o do meio? Da direita. Ah, tá. Aqui é onde tem bastante ali também. Não sei se você tá vendo a marcação. Ah, tô vendo a marcação. Tô vendo a marcação. Ali. Foi o primeiro. Depois o segundo foi mais pra baixo. Neste lago. Aqui, ó. Ah, pode crer. Esse laguinho aí é o lago que eu tô indo direto e tô achando o bicho mítico, 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 mas não vem lendário. Uma hora vai vir. E esse aqui você falou que tava fazendo uma missão de bom e achou o bicho sem querer. É a missão de de neve. Mano, isso que é tenso, né? Eu tô lá matando um monte, não acho. O cara tá fazendo uma missão. Ah, o Great One ali. Eu queria ter esse rabo pra lua. Mas firmeza. Mostra pra nós onde ele tá lá então, Polésio. Vamos lá. Pode vir correndo que tá longe. Não, vamos andando. Vai na calma. Se eu for correndo vai achar muito rápido. Eu tô nervoso. Vai na calma. Mas deixa o bordo não quer morrer no coração. O louco que no multiplayer a perna do boneco fica em mil por hora, velho. Verdade. E o meu boneco tá sem a roupa bonita ainda. Ele troca de roupa sozinho de vez em quando. Comigo isso nunca aconteceu, mano. Nossa, o meu... Quase toda semana. Tipo, eu troco pra roupinha bonita, ele volta pra roupinha principal. Eu não gosto daquela roupinha que você colocou então. É. E essa principal aqui parece que o cara é de plástico. Aham. Tá vindo o dog. Qual que é o nome do seu dog? É gordinho? Gordinho aí. Tá vindo junto com o meu que é o Sidney Maguila. O mais brabo. Deixa eu ver se dá pra enxergar ele daqui. Meu Deus do céu. Ele tá escondido, mano. Não dificulta não, filho. Pelo amor de Deus. Pensa, ele tava no lado daquele set ali. As duas vezes que eu vim dar uma olhada ali. Não, mas se ele não tiver também, né? Dá pra mudar o horário e... Sim. Ó, tem um outro bem no meio lá. Pode ser ele. Mas eu tô conseguindo pegar o spot. Não, era uma fêmea que tava ali. Ele pode tá pro meio das moitas ali, porque tem uma fêmea bem no meio das moitas lá. Deixa eu ver. Eu vou tentar ir aqui. Qualquer coisa, mas vai na paciência e na calma aqui, rapaziada. Se eu não conseguir ver ele agora, pede-se pro Polésio mudar o horário, né? E tenta vir de novo. Um bicho desse aqui, você não pode facilitar pro erro. E já vai mandando no chat aí já, né? Um pra great, dois pra erro. Só vou anotar o nome de quem mandar dois também. Vai tomar um ban. O set já é grande. Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo chegar a uns 180 metros deles ali. E dou uma chamada. Você tá com chamariz aí? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não, não. Eu tô aqui. Eu achei que não tava. Eu acho que eu tô enxergando ele lá. Ele vai ainda mais ir na esquerda lá atrás dos matos. Sinto aquela que você marcou no meio, mano. Ah, então. Eu desconfiei que ele tava por ali. Será que ele é bom de mim chamariz? Eu acho que ele vai cagar por chamariz. Achou? Isso sim, mano. Parece que tá de frente ainda, velho. Eu não quero acertar ele de frente, não. Não. Galhada parece só uma árvore, louco. Eu vou tentar aqui. Se eu não sentir segurança daí, você muda o horário pra nós, pra eu pegar ele numa posição mais de lado. Porque presente é presente, rapaziada. Você não pode facilitar. Agora, no dia que for o meu, eu vou lá e... Deus nos sacuda se errar. Acho que daqui eu vou conseguir ver ele fora das... Será que é ele ali? Aqui é a fêmea. Cara, e se tiver um bicho desse assim no meu mapa, eu não ia achar não. Porque quem vai desconfiar que o bicho tá no meio daquelas... Sim. Que eles matam ali? Deixa eu marcar a fêmea aqui. Será que daqui... Ela escuta a cadeirinha? Eu tô com a cadeirinha aqui. Olha aí, né? Deixa eu ver. Nossa senhora. Deixa eu ver se eu consigo pôr a cadeirinha aqui. Pera aí. Tá no set. Não fez barulho, velho. Que louco. Pois é. Você tá onde? Você tá onde você? Ah, eu coloquei a... Camuflou mesmo, velho. Eu coloquei o bagulho de tirar a etiqueta de jogador, né? Eu não tô vendo como é. Sumiu? Eu vou tentar dar uma chamada aqui. Uhum. Acabei de... Até agora não respondeu. Eu acho que as femininhas vão responder antes. Eu duro que o vento tá retinho pra ele, né? E aí é um azar. Simplesmente ignorado, rapaziada. Vou tentar mais uma vez. Se não der, eu vou caminhando ali. Nada, né? Nada. Ignorado. Totalmente refutado. Então eu vou andando. Pera aí. O doutor tá... Tá de boa. Eu vou tentar dar a volta. Pra eu ficar fora do... Do raio do cheiro ali também. Tentar não me aproximar dele. Passar pro lado de lá. Pensa num gordo que tá tremendo, molecada. As mãos no teclado já não... Já dão os comandos tudo errado. Deixa eu ver se eu tô com ponta de polímero aqui. Tá. Ponta de polímero. Nossa. Daqui eu consigo ver. Nossa, meu Deus. É muito grande, velho. Eu vou tentar passar reto dele aqui. Se fosse qualquer outro bicho, eu já tinha atirado, velho. Verdade? Nossa, senhora. Olha ali, molecada. O tamanho desse bicho, velho. Meu Deus. Vou tentar chamar ele daqui pra ver. Olha ali. Bora ver, bora ver. Olha, se ele vira ali. Ele é grande. Acertei. Uh, foi. Nossa, senhora. Ai, meu Deus do céu. Eu tô tremendo. Deixa eu mexer no volume aqui, velho, pra ver se toca a musiquinha. Pera aí. Meu Deus do céu, velho. Música, 100. Pô, lés do céu, velho. Você me deve uns 15 segundos de vida que parou ali quando eu dei o tiro. O coração parou, ficou assim, cai, 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 cai. Eu também tava nessa, cai, cai, cai. É, eu atirei, tipo assim, pra pegar ou o coração ou o pulmão ali. Aham. Ele vai cair no meio da moita, igual o outro meu, porque eu não tenho sorte, mas tudo bem. Mas vai dar bom, vai dar bom. Não, não caiu na moita, velho. Não. Não. Nossa senhora. Tira um print pra mim, Paulésio, pelo amor de Deus. Coloca a câmera já, só pra... Não tem mais velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, a mão... A mão tremendo, meu Deus do céu. Aí, é um presente, viu? Nossa senhora. Tô tirando todas as fotos possíveis. É, doguinho. Pegamos, doguinho. Graças ao Paulésio. Não foi graças a mim, não. Cadê o... Ah, eu não consigo ver por cada... Aí, agora eu vi. Vai lá, Paulésio. Tira foto pra nós, Paulésio. É bom que o Paulésio tira a foto sem segurar a câmera. Ele tá de boca, as mãos pra baixo ali. Posso recolher, velho? Pode. Muito obrigado mais uma vez, mano, pelo presente. Você tá louco. Vamos ver. Você vai pro céu. Vou olhando pro céu aqui. Não tocou a musiquinha, mas tudo bem. Tá bugado, mas beleza. Nossa, Paulésio do céu. Olha a minha mão, mano. Rapaziada do céu. Deixa eu tá exermizar já. Os 7 mil mais bengasses do mundo. Agora eu tenho os dois Great, galera. E eu não vou parar de caçar o Great no meu mapa, hein? Eu vou achar. E quando eu achar ele lá, no 4 colinas, eu vou passar pra frente. Eu vou passar pra alguém. E nos outros mapas, se eu achar, aí vai ser no Recurvão. Porque não compensa eu ir lá e achar o bicho e matar, né? Porque agora já tem um. Então eu vou retribuir a gentileza do Paulésio e vou passar pra outro. Ou vou passar pro Zé ou pro Fafum aí, ó. Já vamos falar. Quando eu pegar lá o Zé e não tiver, eu passo pra ele. Se ele já tiver, eu passo pro Fafum. Paulésio, velho, muito obrigado, mano. De verdade, você é louco. Tem como agradecer, não. O dia que você passar aqui na minha cidade, você vem aqui que eu vou pagar um churrasco pra você. Eu vou fazer um churrasco pra você. Pode deixar. E pode cobrar, pode passar. Se bem que eu quero que cobre, mesmo que pra mim não liga, né? Churrasco pra gordo, sempre bem-vindo. Muito obrigado, mano, rapaziada. Gostou do vídeo? Dá aquele like e já manda nos comentários aí. Paulésio e God. E se não fosse ele, vocês não iam ver esse bicho tão cedo no meu canal. Porque eu tô grindando, grindando, mas não tá vindo, mano. Você lembra quantos que você matou até agora, Paulésio? Quando você grindou ele até achar o primeiro? O primeiro eu não lembro. Mas o segundo eu consegui pegar ele com 1142 animais. Nossa, eu tô próximo disso, hein? Próximo não, tô em 900 agora. Que não tá tão longe, mas eu vou tentar. Aí o meu vai ser igual o do Flinter, né? Depois dos 5 mil. Vou aprintar a mão um pouquinho, porque eu não sei quando que eu vou ver essa tela de novo, mano. Deus, me livre. Olha isso. Rapaziada, o vídeo acaba aqui. Deixa eu ver. 14 minutos de caçada, mais ou menos. Muito obrigado pelos likes, que eu sei que vocês vão dar por causa desse bicho aí. Tamo junto. Deixa nos comentários aí. Se o Zé vai conseguir ou não o Great One até eu achar o meu lá no meu mapa. Porque se ele não conseguir, o Great One que eu achar é dele, beleza? Se ele conseguir, aí é do Fafum. E se os dois conseguirem, eu escolho o outro e passo, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. Abraço. E aí E aí Tchau.